Começamos nosso giro de notícias falando do Palmeiras. O time paulista é o primeiro finalista da disputa de título do Mundial de Clubes. Em noite inspirada dos meias Dudu, camisa 7, e Rafael Veiga, 23, o time estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Ael Al, do Egito. Três vezes campeão da Taça Libertadores, o Verdão entrou em campo com um incômodo jejum, o de nunca ter marcado gol em torneios intercontinentais, seja em 1999, quando perdeu para o Manchester United, ou na edição passada do torneio, em que ficou na quarta posição. A disputa acontecerá no próximo sábado 12, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, e o Palmeiras disputará a Chelsea, time inglês. Seguimos agora para o sul de Minas. Três veículos colidiram na BR-491, em Varginha, no sul de Minas, na noite desta segunda-feira. O acidente deixou pelo menos 11 vítimas. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados no local. As vítimas mais graves, que estavam em um Volkswagen Santana, tiveram de ser retiradas das ferragens e estavam inconscientes. A mulher de 43 anos foi levada para um hospital da unidade de resgate dos bombeiros. Já o homem, de 44 anos, foi encaminhado para a unidade de salvamento avançado, USA, uma espécie de CTI do SAMU. Além disso, outras oito vítimas foram atendidas, mas em estado leve. Todas foram levadas para hospitais da cidade por motoristas que passavam no local. A polícia civil segue investigando o caso e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de R$ 100 mil em aparelhos eletrônicos dentro de um ônibus na rodovia Fernão Dias, em Três Corações. A apreensão aconteceu nesta terça-feira, oito, por volta de 18 horas e 30 minutos, na altura do quilômetro 758. As mercadorias estavam sem nota fiscal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus abordado pelos policiais fazia a linha São Paulo-Bahia. Dentro do compartimento de bagagens foram encontradas duas caixas com diversos aparelhos eletrônicos, como celulares, rádios, baterias e telas. Os equipamentos foram avaliados em torno de R$ 100 mil. As mercadorias não tinham notas fiscais. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em postos de caudas para os procedimentos cabíveis. A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na manhã desta terça-feira, oitenta e uma caixas de queijo tipo gorgonzola fracionado e prendeu dois homens que faziam o transporte do produto durante uma operação de combate ao crime na BR-262. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada ao veículo, um Volkswagen Gol, mas o mesmo empreendeu fuga e acidentou-se. Os ocupantes fugiram pela mata, mas foram presos instantes depois, após as buscas pelo local. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária de Bom Despacho. Encerramos nosso giro de notícias na MGC 354, onde o motorista de um Fiat Uno passou direto no trecho interditado da rodovia e acabou tombando dentro da cratera que se abriu no asfalto. O carro foi retirado no início da manhã desta quarta-feira por um guincho. O condutor já havia sido resgatado por motoristas que passavam pelo local. De acordo com informações de testemunhas, o veículo Fiat Uno seguia sentido Patos de Minas a presidente Olegário, quando, na altura do quilômetro 152, o motorista teria que ter entrado em um desvio à esquerda, mas acabou seguindo pela rodovia e caindo na cratera. Por sorte, ele não se feriu. O trecho da MGC 354, que está interditado, fica entre os quilômetros 152 e 153, no município de Presidente Olegário. Devido às fortes chuvas, o asfalto afundou, impossibilitando o tráfego de veículos. O trânsito está interrompido há um mês e o Ministério Público já notificou o DRMG para que os reparos na rodovia sejam realizados.